Karl Marx, a vida no século XIX, de Jonathan Speer. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre essa biografia que eu terminei de ler, que fala sobre Karl Marx. Mas, antes de mais nada, é sempre bom que vocês se inscrevam aqui no canal para toda vida que a gente lançar vídeos novos, vocês possam acompanhar, tá certo? Infelizmente eu não tenho conseguido colocar muitos vídeos, mas eu pretendo retomar os vídeos sempre aos dias de domingo para estar colocando aqui ao ar, tá bom? Então é isso. Esse livro, pessoal, de Karl Marx, foi uma biografia que eu gostei muito de lê-la. Por quê? Porque é uma biografia que ela mostra a importância de Karl Marx para a história, para o pensamento econômico mundial. E isso independente, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive no âmbito de uma polarização muito rasa. E às vezes você é taxado, se você... a determinados autores, se você gosta, aí você é taxado como comunista, você é taxado como fascista, e eu acho que isso é muito raso. E existem autores que a gente... E nós devemos buscar o conhecimento, isso é a minha perspectiva, sempre para conhecer e não para estar julgando o autor. Então, assim, independente se você concorda e quer essa perspectiva de vida para a realidade, você percebe a realidade conforme aquele autor, é uma coisa. Agora, se você compreender o autor no seu tempo, entender por que ele foi tão importante, qual foi o papel que ele teve, por que as ideias dele naquele momento tiveram tanta aderência, esse é o papel daquele que quer buscar o conhecimento. E é o que a gente sempre defende aqui no canal. Tá certo? Então, assim, sobre a biografia. Esse livro, eu achei a edição dela muito bem feita, uma tradução muito boa, é um livro que tem 600 páginas, e ele é dividido em três partes. Ele divide a parte de Karl Marx, no caso, em três partes, digamos assim, um livro. A formação, que ele fala sobre quais foram os autores que influenciaram o conhecimento de Hegel, quais foram os contatos que ele teve com outros intelectuais da época, para que ele tivesse essa formação, a importância de Hegel para Marx, a importância de alguns autores clássicos que ele estudou, quando ainda muito jovem. Então, ela parte desse pressuposto, da formação de Marx. Depois, aqui, ele fala sobre a questão da luta, de como Marx estrutura o pensamento dele. E Marx, ele acredita que o papel do intelectual não é só de compreender a realidade a qual ele está inserido, mas é de transformá-la. E, assim, Marx vai conceituar elementos muito importantes dentro da economia, dentro da política. Ele fala da relação de exploração a qual a classe trabalhadora está submetida. E é importante a gente situar, que Karl Marx, ele escreveu isso dentro do processo que é no século XIX, né? O próprio livro já mostra. Então, no século XIX, a gente tem ali 1800, ali naqueles momentos, onde a Revolução Industrial estava muito forte, principalmente na Inglaterra. Então, o que acontece? Ela, na verdade, começa na Inglaterra e se expraia para toda a Europa. Então, assim, essa fase do capitalismo, as pessoas não tinham os direitos trabalhistas, as pessoas eram sujeitas a todo tipo de exploração nas fábricas. E Marx, ele, como um grande teórico que ele era, ele colocou conceitos com o que explicava a questão da exploração da classe trabalhadora. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu estiver trabalhando propriamente a obra O Capital. Mas aqui, para me ater um pouco mais a biografia, ele fala sobre a segunda parte, a luta, e o terceiro é o legado. E uma das coisas que eu gostei muito desse livro é porque ele fala, ele faz uma leitura de Marx, não uma leitura anacrônica, que muitas das pessoas colocam os autores, trazendo o autor para o seu tempo, o tempo de hoje. E não, Marx escreveu ali no século XIX, a gente está falando de 1800. Então, ali a gente consegue perceber vários conceitos. Marx, apesar de um visionário que ele era, ele era fruto do seu tempo. Então, ele estava sujeito às qualidades, os vícios e tudo o que, como qualquer pessoa normal. E assim, Marx se torna revolucionário, digamos assim, do ponto de vista também teórico, primeiramente teórico, ao perceber que as ideias dele estavam cada vez mais influenciando a classe trabalhadora. E é importante a gente frisar que naquele contexto, existia um contexto de revoluções ocorrendo na França, na Alemanha, que na época se chamava Prússia. Então, assim, Marx, inclusive, acreditava que inicialmente a Revolução Comunista ocorreria na França, e isso não foi o que ocorreu. Então, assim, o autor, ele coloca também, inclusive, defeitos, tanto de Marx, quanto de Engels. Então, ele coloca ali, e aí eu não vou falar, até para não dar spoiler para quem for ler, mas ele coloca todas as muitas qualidades e também coloca defeitos, ele coloca pontos ali que o pensamento de Marx não se evidenciou, como a questão da diminuição do lucro dos capitalistas à medida do tempo, alguns elementos que Marx, por ser filho do seu tempo, ele não tinha como prever, mas também coloca pontos que Marx previu de forma extremamente feliz. Então, é isso. É muito bom, porque ele faz essa visão, inclusive, no final, ele ressalta toda a importância dos conceitos marxistas, mostra como os conceitos, como as teorias de Marx influenciaram a classe trabalhadora em vários locais do mundo. Então, ele coloca toda a participação, os acordos, as parcerias, a vida de Marx escrevendo nos jornais, o seu método de estudo, as dificuldades que Marx passou durante a vida, na sua vida pessoal, no seu casamento, em relação aos seus filhos, as dificuldades financeiras. E é bom que algumas coisas, ele esclarece muitas coisas, ele contextualiza muito aquele momento histórico. E algumas coisas eu achei muito interessantes, porque eu confesso que eu desconhecia acerca de antecessores da Primeira Guerra. Porque, assim, a gente estudou muito a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem que entender que alguns eventos que motivaram a concluir a guerra ocorreram muito antes. A Guerra Franco-Prussiranda, que é algo que eu tenho que me debruçar mais para poder conhecer, que eu não vi, que eu realmente conheço muito pouco. Então, assim, é interessante, foi muito interessante para mim esse livro por causa disso, de visualizar aspectos que eu devo me debruçar e estudar muito mais, que me carecem conhecimento desses aspectos. E, assim, ele não deixa de criticar experiências socialistas que ocorreram no mundo baseadas nas ideias de Marx, como, por exemplo, a União Soviética, como a China, a China comunista. Ele não, digamos assim, para utilizar uma linguagem muito utilizada nos dias de hoje, ele não passa pano para esses eventos. Não, ele pontua isso e coloca. Então, isso, o que eu queria, já estava muito curioso na parte da conclusão do livro para saber como é que ele ia tocar nesses aspectos. E ele não, ele realmente fala de forma muito clara. E isso, para mim, foi muito positivo porque mostra a seriedade com que o autor ele trabalha a obra de Marx, sem endeusá-lo, mas sem colocá-lo como um criminoso. E é exatamente assim, ao meu ver, que deve se comportar um biógrafo. Então, é um livro muito bom para quem quer conhecer a Karl Marx, quer conhecer a obra de Karl Marx, quer conhecer os conceitos de Marx, os livros de Marx. E é interessante que ele fala sobre, por exemplo, quando Marx escreveu Capital, ele já estava um pouco na sua fase mais madura, quando ele escreveu 18 de Brumário, e outras obras que Marx escreveu, ele vai contextualizando no tempo e o momento pessoal da vida de Marx e do cenário político-social que cercava Marx no momento que ele escreveu. E isso é interessante para quem for ler os livros de Marx, ter uma noção espacial, uma noção cronológica do momento e da vida pessoal de Marx no momento que ele escreveu aquele livro. E isso é interessante. Ele faz o contraponto também de Marx com os autores considerados liberais, aí a gente fala sobre mais os classes, a gente está falando de Adam Smith, a gente fala do Ricardo como seu discípulo nas suas ideias. Ricardo em relação a Adam Smith, ele faz alguns contrapontos e ele não deixa de apontar convergências ideológicas em alguns pontos e diferenças naturais na maioria. Mas é interessante a gente perceber a honestidade intelectual que o autor ele emprega na sua pesquisa. Eu acho que para isso, isso foi uma das coisas que eu mais gostei dessa biografia do Jonathan Spivin, que é essa daqui que eu fiz a resenha no vídeo de hoje aqui no canal. Então é isso, pessoal. Se ficou aqui alguma dúvida acerca dessa biografia, deixe aqui as perguntas aqui no comentário. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. espero que a gente sempre aos dias e domingos possamos retornar aos vídeos, sempre colocar vídeos novos trazendo assuntos, livros que eu julgo interessantes. Mas se tiver livros que vocês também gostariam que nós abordássemos aqui no canal, deixe aí suas sugestões aí nos comentários. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.